Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, vim contar pra vocês que eu tô gostando bastante desse protetor solar que eu comprei aquela vez que eu contei pra vocês. Eu falei que se eu gostasse um dia eu ia contar pra vocês. Demorou, mas vim contar pra vocês. Eu gosto bastante de usar ele porque ele não fica oleoso na pele, não fica escorrendo. É um protetor que você pode usar pra quem gosta de maquiagem. Pode usar até maquiagem por cima que ele não fica assim você suando e fica aquele ardor no olho, essas coisas todas assim. Ele fica normal, mesma coisa que você tivesse com a pele normal. Deixa eu tirar o óculos que tá suando e quando tá calor ele começa a suar. Não sei se dá pra ver aqui ó, tá vendo? Aqui, ó. Ele começa a suar quando tá calor, é muito ruim usar óculos por causa disso. Apesar que eu não enxergo sem óculos, né? Mas isso aí. E como eu tava falando pra vocês, você pode usar ele que parece que a sua pele tá normal, mesma coisa que você não tá usando nada e é gostoso de usar. E se a gente não usar o protetor, é ficar ardendo assim no horário do sol quente ou até mesmo na luz, começa a queimar essa parte aqui ó. E usando ele não deixa isso e ele não dá diferença. Mesma coisa que você não tivesse... Ó, a mesma coisa que você não tivesse colocado nada no rosto. Eu gosto de passar ele por isso. Deixa eu passar um pouquinho pra esfregar. E ele rende. O certo é a gente guardar ele com a boca pra baixo, pra uma de... Já... Fica mais fácil, né? E ele é muito bom e ele... Não deixa a pele ressecar e não deixa ficar oleosa também. Tipo... Eu já usei outros... Protetor de rosto. Ele, quando a gente soa, começa a queimar o olho. E... E fica escorrendo o suor no rosto. Esse aqui não, esse aqui é bem normal. Mesmo que você não tivesse passado nada. Você fica com o corpo natural. Eu gosto bastante de usar ele. O dia que eu esqueço de passar, começa a queimar essa parte que é hora que o sol começa a aparecer. Ou... Que a gente fica muito tempo exposto à luz. A luz elétrica mesmo. E ele é bem gostoso. Pra vocês verem. Eu quero usar... Aquele clareador que eu tô usando. Eu quero ver se some essa mancha que eu tenho aqui no rosto. Mas eu acho que some sim. Porque faz poucos dias que eu tô usando. Comprei esses dias mesmo. Ó, na parte que eu passo, clareou mais. E no lugar que eu não passo, ó. Tá mais escuro. Eu acho que eu vou começar a passar aqui também. Só que daí na hora de lavar cedo. Que é mais ruim. Porque a gente lava o rosto aqui. E pra lavar aqui, dei móia, né? Mas eu acho que vou começar a passar aqui também. Porque o lugar que eu não passo, fica mais escuro. E eu não faço nada de outras coisas no rosto. Somente tô usando esse clareador que eu mostrei pra vocês que eu tinha comprado. E agora usando esse daqui. Agora não. Esse aqui faz tempo que eu tô usando. Porque aquela vez que eu comprei, eu comecei a usar. E acabando um pra outro. Mas eu deixo dentro da gaveta da máquina. Porque lá dentro, que nem eu falei pra vocês, não tem jeito de eu se arrumar lá. Pra guardar as coisas. Porque é muita coisa lá dentro. E é cinco pessoas em casa. E a cozinha agora é quarto. E aí fica difícil pra mim arrumar lá dentro. Eu já deixo minhas coisas aqui. Eu deixo remédio na gaveta. Eu deixo o creme. A única coisa que eu deixo no banheiro é o clareador. Porque a gente tem que terminar de tomar banho, secar bem e já passar o clareador. Aí é o que eu deixo no banheiro é esse. Agora esse que tem que usar é esse daqui. E o remédio que eu tenho que usar durante o dia. Só que o remédio não é pra pele. O remédio que tem outros problemas, que nem de estômago, outras coisas que eu tenho. E eu já deixo aqui na máquina. Que fica mais fácil pra mim. Porque aqui eu fico o dia inteiro. Eu só saio daqui pra almoçar e pra merendar. Porque jantar no janto. Porque eu merendo lá pelas seis horas, sete horas da noite. E pra ir no banheiro, essas coisas. Mas o meu dia inteiro é aqui até dez horas da noite. Que é o meu trabalho, né? Não tem como outra coisa fazer. E queria contar pra vocês também que hoje eu fiquei muito feliz, mesmo muito feliz. Porque eu tava aqui trabalhando, chamou alguém ali no portão, saí lá atender. Aí uma mulher que é da minha igreja veio pra trazer uma bolsa pra mim arrumar pra ela. E eu saí lá pra pegar a bolsa dela pra arrumar. Só que a bolsa, o modelo que ela tem, é pra costurar com máquina de braço. Daí não tem como costurar nessa máquina aqui. Aí ela falou pra mim assim, eu não sei se você vai ficar chateada comigo. Mas eu trouxe pra você uma cesta aqui. Eu fiquei muito feliz, porque eu não tinha comprado as coisas esse mês ainda. Minhas coisas iam dar só até sexta-feira. Que é hoje, né? E vocês estão vendo esse vídeo. E fiquei muito feliz mesmo, porque... Eu ia ter que comprar um cartão até minha patroa pagar eu, porque ela traz um pouco pra pagar eu. Por causa de que quando eu fiquei doente da Covid, eu fiquei com o meu serviço atrasado. Daí quando eu adiantei o serviço, daí agora a gente tem que entregar tudo pra depois receber. E daí eu acumulei conta. No caso, eu tô devendo oitocentos reais. Daí eu ia ter que fazer compra no cartão e ia ficar devendo mais. E daí, no caso, ela trouxe essa compra pra mim, que dá pra uns quinze dias, eu acho. Porque é bastante... A sexta que ela trouxe veio de tudo. Só não veio carne. Mas carne a gente não liga, né? Mas o resto veio de tudo. Arroz, feijão, café. Café acho que dá por mais de mês, porque veio bastante café. Arroz dá por uns quinze dias. O açúcar. O açúcar é um pacote, acho que dá por uma semana. Porque aqui em casa gasta bastante açúcar. Porque tem bastante gente aqui em casa, todo mundo gosta de beber suco, né? Aí... Mas veio bastante coisa. O resto das coisinhas meu dá pra comprar um mês. Porque veio bastante. E eu fiquei muito feliz e daí vim contar pra vocês. E porque eu não tenho mostrado esses dias fazendo compra pra vocês. Porque eu tô comprando só o necessário até eu recuperar essas continhas que eu fiz quando eu fiquei doente. E vocês podem pensar, mas seu marido, seu marido é aposentado, né? Meu marido é aposentado, mas tem os remédios dele, tem os exames dele, que tudo ele paga. E tem o água, luz e internet que a gente paga também. E a parte dos alimentos é pra mim. E aí, porque atrasou um pouco, meu marido ia comprar agora pra mim. Só que daí ele comprando, ele não ia poder ir no médico dele. Porque tem um médico sábado e tem... É... Fazer exame também, né? E essa semana ele foi na psiquiatra, que é a médica que atende ele cada dois meses. Aí paga a consulta do psiquiatra, paga essa consulta que ele vai sábado agora também. Só que essa consulta de sábado agora é 105 a consulta. E a da psiquiatra é 150. Aí tudo isso é gasto, né? E às vezes vocês olham e pensam, pra eles a vida tudo é bela. Mas depois que eu fiquei doente, atrasou um pouco minhas contas. E eu vim contar pra vocês que eu fiquei feliz de eu ter recebido essa cesta básica. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque era no momento que eu tava precisando mesmo. Eu agradeço mesmo a Deus de coração. Porque ela nem sabia que eu tava nessa situação. Porque eu não tenho quase contato com ela. Eu só vejo na igreja, a gente quase não conversa. Uma vez só que a gente conversou no caminho, que ela deu carona que a gente tava indo pra igreja. Já deu carona que eu tava a pé. E o meu marido sempre vai a pé, porque não tem carro mesmo. Aí ela deu carona e... Aí ontem ela veio e falou que ela tinha sentido de trazer uma cesta pra mim. E eu falei, nunca veio passear na minha casa. Não é aquela colega de ficar conversando. Conversando só essa vez que eu falei pra vocês. Eu nem conheci ela ainda, porque depois que eu casei, que eu vim pra cá, eu não conheço. Meu marido ainda conhece alguma pessoa, mas eu não. E fiquei feliz, porque ela nem sabia que... Que eu tava, que minhas coisas acabando. Que o leite já tinha acabado. O arroz ia acabar agora essa semana. O açúcar também dava até hoje. O óleo tava só com restinho, um litro. E aí ela trouxe tudo. E aí ela trouxe meia caixa de leite. Que veio seis caixas de leite. Que é o Eduardo e os meninos só que tomam leite. E eu, cada uva, não tomo. E eu fiquei feliz, porque não precisou comprar a guarda-tempo. Deu receber pra mim acertar minhas continhas e ficar tranquilo, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha e compartilha o vídeo com os teus amigos. E deixa aí nos comentários se vocês já passaram por isso também. Beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada por estar aqui até o momento.